Fala, galera! Multidisponível! Temos um vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui com meus amiguinhos, nós vamos Cássia e Kair! Oi, Nini! E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô na bagunça! Tô correndo a maratona! Gente, é o seguinte, hoje eu estou aqui com meus amiguinhos, todos eles lindos que você sente, inclusive, se inscreve no canal deles aí, sempre junto com a gente. Eles estão nos comentários fixados, então acesse os comentários, vai ter o comentário deles lá, vocês entram e se inscrevam no canal. Sempre vi, Cássia e Kair. Eu quero fazer um café pra vocês aí em casa, eu quero que vocês deixem o like e se inscrevam no canal antes de eu tomar a minha água do like, exatamente. A minha aguinha está aqui do lado e eu quero ver se vocês conseguem deixar o like se inscrever antes de eu beber um golinho da minha água, então quero só ver, vai! 3, 2, 1... Que é isso, Cássia? Bebendo a água do like! Literalmente! Ah, valeu! Muito bom! E aí, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, comenta aí embaixo o hashtag Sou da Multidão e é isso, A gente vai fazer o negócio funcionar. É o seguinte, hoje cada um vai escolher um lado, então pode escolher seu lado, eu vou ficar com esse lado aqui, porque a gente vai fazer a casa de um real, vai usar a casa de dez reais, vai usar a casa de mil reais, vai usar a casa de um milhão de reais! Esse é o vídeo de hoje, tá bom? Eu tô na casa errada! Por que tem um baú aqui? Hã? Tem um baú aqui! Porque dentro desse baú tem dinheiro que a gente pode gastar com a nossa casa. Olha, você tá no lugar errado, eu acho. Não, tô certo! Não tá não, você é outra! Esse aqui é meu! É, a gente escolheu o que a gente queria fazer, então... Aqui na minha direita, Nala, aqui ó! Aqui na minha direita! Cadê? A gente meio que escolheu... É isso! Ah, achei! A gente escolheu, tipo, ah, vamos fazer cada um... Eita! Que bonito foi esse? Eu acho que eu erro, porque tem muito ouro no meu baú. Ah, quanto que tem? Tem um baú inteirinho com ouro? Tem um baú cheio de ouro. Então o teu é o de mil reais, o meu é de um milhão. Eita, legal, legal, tá bom. Ó, os meus blocos que eu vou comprar são blocos de cristal de passo, então eles vão... Caraca! É, eles vão custar, ó, duas fileiras no mínimo de ouro aqui, ó. Que eu vou jogar fora já. Caramba! Caraca! Não, é, eu vou jogar três porque minha casa vai ser grande. Então só de bloco, só de bloco é isso aqui tudo, ó. Tum, 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 tum. Deixa eu jogar aqui fora, ó. O dinheiro que eu tô comprando, né? A gata tá comprando as coisas. Tá comprando os bloquinhos. Tá comprando dinheiro. É isso, vocês também tem que explicar tudo que vocês estão comprando aí, então quero só ver. A explicação é que vai ser melhor. É, vocês vão ter que explicar tudo. Principalmente quem fizer de um real vai ter que se explicar, porque, meu Deus. Ah, a minha eu não vou precisar nem explicar, vocês vão ver só. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. É, vamos digitar aqui, ó. E no final do vídeo, vocês comentam quem venceu, lógico, né? Vocês vão rir da minha casa, mas não tem problema. Meu Deus. Atratou de quanto? Cássio, quanto atratou? A minha é de um centavo. Um centavo? Caraca. Um centavo é complicado, hein? Vamos aí. É porque a minha é muito baratinha. Vamos fazer um negócio bonito aqui, ó. Quer ver? Quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir deixar tão bonito quanto eu quero, mas eu vou tentar. Deixar bonitão igual o Cássio tá bom. Ah, olha como ele vai. E o turno, olha, não tá muito quieto. Ah, meu, porque eu tô pensando aqui, se eu fizer uma coisa que é muito caro, aí não vai dar certo. Mas se eu fizer também uma coisa que vai ficar muito barato, aí também vai dar certo. Ou seja, eu tenho que encontrar o equilíbrio perfeito. É verdade, isso é verdade. Faz sentido. Faz sentido demais. Olha. Viu? Não pode ser muito barato. Tá poético demais. Nem muito caro. Será que realmente faz sentido? Acho que faz. Ou será que não faz? Ou será que não faz? Olha! Que lindo que ficou! Uhul! Gostei! E aí? Só que esse daqui é o... Ah, Multimii tem um fantasma aí pra falar que gostou, viu? Uhul! E agora tudo que ela fala é imitando fantasma. É, eu tô imitando a voz de vibrato. Tem um efeito no TikTok, é assim. É uma vozinha bem assim. É tipo, uhul! E aí eu tô imitando assim. E aí agora eu tô com medo. Eu tô com medo. Caraca! Oh! Vocês estão tão com medo de mim? Bora! Que palhaços! Calma aí. Deixa eu colocar... Dá um... Dá um set desse cara aqui, ó. E já vai facilitar pra gente, ó. Barra set. É uma casa, né? É, é uma casa. Não precisa decorar, inclusive. Ah, que bom! Só se vocês quiserem. Porque não é lógico que vocês têm que gastar o dinheiro, então. É, eu vou gastar meu dinheiro na decoração, então. Nossa! Ou, tá lindo esse negócio? Eu tô achando bem bonitão. Meu dinheiro já acabou. Olha! Calma. Não, não sei se eu gostei. Vou primeiro fazer isso e ver se eu gosto. Aí depois, se não, a gente tira. Se alguém me doa um real aí, só pra não terminar minha casa. Não se preocupe. Não se preocupe. Só que tem juros, né, meu? Entra, mas daí eu não vou poder pagar, não. Olha, a gente pode pagar daqui a um ano. Agora? Ah, bom, beleza. Olha! Eu acho que não tem hambúrguer no pagamento. Entra, mas hambúrguer tá muito caro, velho. É verdade. Hambúrguer é caro mesmo. Calma. Se eu pagar o hambúrguer pra você, eu não termino minha casa. É verdade, né? Tá quase nesse nível, né? É verdade, porque é verdade. Mano, eu tô gostando. Tô achando bonito. Eu tenho que parar de falar, mano. O hambúrguer podia ser um real, né, gente? Tá aí. É verdade. É verdade, podia. Mas não é, né, Noel? Infelizmente. É. A vida não é como a gente quer. Que triste. Nossa, mas... Mentira. Não, a gente pode fazer a vida... Muitas coisas são culpa nossa, né? Então, tipo... A gente pode fazer o que a gente quiser. Ah, não veio não. Nem culpa minha dessa vez, não. Dessa vez, tá ligado? Tipo... Ó, só de porta eu vou gastar, tipo... 25 mil reais aqui, ó. Caraca, me dá um centavo. Ó, minha porta vai custar isso aqui. Porque vocês não veem a porta. Gente, a minha casa tá muito... Como é que eu posso dizer? Simples. É. Não. Esqueci o nome. Ai, ai. Não, eu esqueci o nome, gente. Ó, caralho. Ecológica, ecológica. Isso, ecológica. Ah, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. É. Uma casa bem ecológica. Mas uma casa ecológica é caro, véi. É, então... Não, com os recursos que eu usei. Vixe, eu tô com medo. Não, com os recursos que eu usei também não é caro, não. Não. Olha isso, gente. Nossa, vocês estão entendendo essa porta como é que vai ficar, né? Vocês estão entendendo que ela vai ficar um negócio assim. Ih, acho que minha porta tá só. Muito louco. Uou. É difícil fazer esse vibrato, não é? Não. É, não é? Uhum. No island. Brincadeira. Tá junto com a minha cara, bebê? Fala na cara. Brincadeira. Brincadeirinha. Não falei nada. Fala na cara. Pera aí, gente. Vou parar. Isso que dá ficar viciado em Tik Tok. É isso. É bem isso. Pessoal, não baixem Tik Tok. Se não, vocês vão ficar igual a Muti. É verdade. A Muti é meio viciada em Tik Tok. Não, não. Mas eu não sou mais viciada em Tik Tok assim. Tô vendo. Eu era mais, juro. Eu tava passando muito tempo no Tik Tok por dia. Aí eu parei, né? Porque eu tenho que fazer outras coisas. Ah, boa. Tik Tok. Que bom que você parou. Que bom. A gente é muito maluco, né? Mas comenta aí embaixo o que vocês estão mais fazendo na quarentena. Qual a coisa que vocês mais estão fazendo durante a quarentena. Imitando a Muti. Palhaço, né? Aí. Olha que bonito. Ficou legal. Ficou bacana. Tá. Agora eu vou colocar isso daqui aqui em cima. Só de porta foi aquilo tudo. Agora tem que dar um jeito de gastar mais dinheiro ainda. Hum... Não te creio. Dá pra mim que eu gosto pra você rapidinho. É. É que vocês são sem dinheiro. Aham. Vocês vão ter que... É que na verdade eu já tô devendo um hambúrguo pro Noel, mas o hambúrguo é muito caro. Ih... Aí tu tá ferrado. Ih... Ih... A de brinquedo custa dois centavos. Só? Ah, então é baratinho. Ah, de brinquedo? Que ele tá querendo? Hum... Sabe aonde eu compro uma de dois centavos? Ah. Em lugar nenhum. Que? Então... É porque hoje nenhuma bateria é de dois centavos, né? Faz sentido. Realmente, faz sentido. Nenhuma bala custa dois centavos. É. Eu lembro da época que eu ficava... Eu ia comprar as balas e as balas eram um centavo, tá? Nossa, eu lembro que era cinco na minha. Hoje em dia é um real. Eu lembro que tinha uma balinha. Ela era pequenininhazinha. Aí era um centavo. Era um centavo, não era cara. Era um centavinho. Era um centavinho. Caraca. Hã? Depende da balinha ali. Ah, é. Não, é. Mas tem balas que são, tipo... Por exemplo, sete belos. Sete belos é mó gostoso e custa, tipo... Dez centavos cada um. É, dez centavos. Ah, dez e um vou atrás. Não, é. Mas depende... É, dez e um vou atrás. Eu ia falar. Porque hoje em dia... Hoje em dia cada bala é um real, velho. Caraca. É porque hoje em dia não existe mais sete belos. Hoje em dia é oito belos. Nossa. É louco. Ai, meu Deus. Vai embora. É que hoje em dia é mais sete belos. Hoje em dia é 7KR. O quê? Feio. Cabelo. Não, gente. Sete belos. Sete KR. Troca o belos por KR. Ah, entendi. Eu achei que você tava se chamando de feio. Eu falei... Caraca, cara. Nossa. É, não. Eu não sei. Por isso que eu falei. Não, KR. Não vai embora. Não vai embora, não. Que isso. Olha pra cima. Cadê? Cadê a multa? Não, mentira. Vou ver a casa de vocês, não. Tô brincando. Calma aí. Deixa eu ver. Gente, acho que eu já acabei a minha. Eu tô acabando. Nossa, gente. Tem pessoa de gastar meu dinheiro. Tá muito lindo isso aqui. Agora, o resto da minha, do meu dinheiro, que é tudo isso aqui, ó. Vai para o que vocês vão ver agora. Ó. Quero ver vocês acreditarem na minha desculpa de 10 reais. Eu falei assim. Eu não entendo nada. Se vocês não entenderem, é porque vocês não sabem como é que você aprecia uma casa. Será? Tá, né? Erra. Assim. Pera, ele não tá reto. Isso tá me incomodando. Assim. Beleza. Olha, ó. Tá bem bonito esse negócio. Nem vem. Podem falar o que vocês quiserem. Tá bom. Agora eu vou pegar e vou dar um... Eu vou fazer essas... Um negócio... Ah, já sei. Vai ser um negócio bem arquiteto. Bem arquitetônico o negócio. Bem arquitetônico. Eu não posso fazer na minha. É, acho que eu realmente acabei. Eu também tô acabando. Só falta um detalhezinho que eu tô acabando agora e aí a gente fecha esse negócio. Fechar o que? Servidor? A porta da casa. Ah, bom. Já sabia. Porque ninguém entra na sua casa, entendeu? Não. Que loucos. Vocês são muito malucos. Alguém já falou isso pra vocês? Quem? Já sei, Caio. Já falou o que? Já sei. Já falou que a gente é maluco. Quem é maluco? Não sei. O Caio tá pronto. Também não sei. É, então. Olha lá. O Caio tá meio louco hoje. Quem tá louco? Caraca. O Caio tá louco. Não tenho ideia não. O Caio tá pior. É, então. Nossa, meu. O Caio tá meio maluco. Não tem nem a pessoa falando, gente. Comentem aí embaixo. Chega de fingir, Caio. Chega de fingir. Já foi, né? Já foi a época, já. Vamos aí. Análise. Aqui, aqui, aqui. Ah, já foi. Parece que minha casa tem um rosto. Olha só. Ficou muito lindo esse negócio, gente. Socorro. Acho que não vai dar certo, não. Será que não? Será? Mano, gente. Que casa, hein? Que casinha que ficou linda. Deixa eu jogar fora o meu dinheiro, que eu já gastei todo, né? Com aquelas coisas. Galera, eu já acabei. Eu estou terminando agora. Vou terminar agora. E aí, quando eu terminar, terminei. Olha. Caramba. Quando a multi terminar, todo mundo tem que ter terminado. É isso. Porque é a multi que manda em tudo. Ah, a multi que manda. Que horror. É. Que horrível. Não, mas, ó. Terminei mesmo agora. E eu acho que ficou legal. Nossa, sério. Eu achei muito linda, de verdade. Enfim. Terminamos. Vamos que vamos ver uma da outra, então? Vamos. Bora. Vamos conversar com a de um real. Quem a gente fez a de um real? Foi eu, aqui. Aqui atrás. Oi, Cassi. Aqui. Cassi. Oi. Ah! É uma mini, 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 mini casa. Caraca, cara é um gênio. Nossa, não. Quer dizer... Caraca, Cassi ficou muito legal. O cara é um gênio. É que eu tinha pouco material, eu comprei um bloco só e de um bloco eu fiz uma casa. Caraca, você é um gênio, Cassi. O cara é um gênio. Nossa, o Cassi é um gênio. Ficou muito legal a casa de um real, velho. Como é que eu vou morar aí dentro? Vocês não me perguntem. Ah, não. Mas pelo menos alguém vai poder, uma formiguinha vai poder desfrutar de uma mansão aqui, né? Olha isso. É a casa de passarinho. É verdade. É. Caraca, eu amei, Cassi. Ficou muito legal, muito legal mesmo. Muito bom, muito bom. Quem quer dizer de 10? Cadê? Essa aqui, a minha. Olha. Vocês viram que a gente tá aqui no deserto? Tá. Aham. Então, aproveitei o chão do deserto. Caraca. Ou seja, eu não gastei nada no chão. Não gastei nada no chão. Não gastei nada no chão, beleza. Caralho. A parede, a parede... Eu não gastei... O mais temático é que é um pão e um pão de água. Olha só. Caraca. As árvores, eu achei ali na floresta, então também não gastei nada nas árvores, né? A pedra, eu gastei ali naquela... Ali, tá vendo? A gente tem que ir lá pra falar. Eu achei lá. A madeira, né? Que é a madeira, só pão e tudo mais. O pão foi 5 reais e o pão de água foi 5 reais. Ou seja, tu gastou teu dinheiro em comida. É. Sensato. E essa pedra aqui, achei da caverna também. Achei sensato, Kairi. Caraca. Conseguiu tudo aí no meio. Olha. É. Que legal, Kairi. Gostei. 10 reais tá aí pra isso, né? É. Comprar comida. Vamos ver aqui. Noylin, mil reais. Nossa, ó. A mansãozinha, a própria mansãozinha. É, 10 mil reais. Mil reais. Mil reais. Tá, e aí tu gastou o quê aqui? Tu gastou nos vidros, nas decorações? É, só eu gasto... O mais caro foi essa televisão aqui que eu nem tô pagando, eu parcelei em 80 vezes. Mas eu tô pagando. Tu parcelou. Eu parcelei em 80 vezes. O PC tá um pouco ultrapassado, mas assim, é o que deu pra falar, né? É, mas é porque senão não dava pra pegar a televisão. E a geladeira tá sem motor também, galera. Mas deu pra fazer. A geladeira não funciona, tá ligado? A geladeira só pra manter por um tempinho gelado, né? É. Ah, ficou bonito. Ficou legal. Olha só. O bloco de madeira tu não gastou nada. Só aqui as fences, né? E a casa do cachorrinho? Foi quanto? A casa do cachorro? É. Quando foi? Foi brinde da geladeira que tava estragado. Que ridículo. Agora eu quero que vocês vejam. Eu acho que é uma das melhores casas que eu já construí. Uma das mais bonitas. Olha isso. Caramba. Aqui, olha aqui. Olha. Ficou bonita, né? Até câmera de segurança. Ficou bonito, não ficou? Ficou demais. Eu achei estilo demais. Eu achei bem estiloso. Enfim, custou o quê? Só esses blocos aqui. Um bloco desse aqui custa mais que a casa inteira. A casa do carro é juntas, entendeu? Que isso? Ah, mas o meu também é um bloco não. É metade dessa câmera aqui. É verdade. A minha casa eu achei por aí fora, então. Galera, sejam bem-vindos à Central Multigrub R. Pode entrar todo mundo aí. É, só que essa porta aqui é fake, né? Vamos entrar? Vem. Pronto, entrei. Caraca, o carro passou pela parede, tá ligado? Eu passei pela parede. Aqui é fantasminha mesmo. Só que é fantasminha, camarada. É isso. Gente, mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. De casa de um real, por causa de dez reais. Casa de mil, por causa de um milhão. Vocês já sabem, né? Qual que vocês gostaram mais? Tem que comentar aí embaixo quem venceu. Tá bom? E considerando, lógico, né? Cada uma teve seu preço. Cada uma foi um pouquinho mais cara. O que que tu tá fazendo, Noela? Tô observando vocês pela câmera. Então tá, né? Gente, é isso. Espero que tenham gostado mais uma vez. Se inscrevam no canal dos participantes. KSK e Noela. E é isso. Um beijão, gente. Sempre be mute. Falou, galera. E tchau.